X Racing aqui, susto de moto que saiu ontem, episódio 150, eu não assisti ainda, vamos que vamos. Um bom vídeo pra você, e um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Desculpa aí, irmãozinho. Desculpa aí, tu puxou ali pro lado. Foi, gostou só mais de nada não. É, fala agora. É pedir desculpa pra educação, porque o cara que jogou do nada, né? Mas pra desviar do buraco, necessariamente. Ah, meu marido. Educação, né, mano? Porra. Tem muito motoqueiro que quer fazer o quê? Vai tomar no cu. Ah, ia ficar puto com o cara, né, mano? Mas é isso aí, pô. Caraca, eu vim conversando. Se o outro modo tivesse com os retrovisores, isso provavelmente não teria ocorrido. E eu passei muito perto do cara. Cara! Ah, maluco, tio. Vou te falar que por ser uma área de roça, eu ousaria dizer que ainda aconteceria, viu? O cara tá tão ali de boa, achando que ninguém vai vir. Ê, carai. Mas o motoca também, né? O motoca também ali. E... ele devia estar olhando pro outro lado. O motorista não olhou antes de entrar na rua. O carro bateu na pedaleira da moto. Tá maluco, velho. O motoca tá tipo assim. Ele é maluco, ele tá me vendo, né? Ô, bota na moto. Ah, ficou boa essa edição aí. Parque Zabaquara, São Paulo. O garotinho vai a um milhão aí no meio do corredor, né? Que porra! Maralho! Poxa, o que aconteceu com o c... Poxa, tinha alguma coisa no chão ali, c... Não é possível que eu encontrei isso. Que porra! Caralho, escorregou, saiu do nada. Não foi nada. Ah, é o chão, tudo buraco entra, não é possível. Ah, é buraco, dá pra ver de longe, é uns buracos. Depois o motoca caiu, eu vejo todo dia. É, todo dia caiu um, né? Mais um, hein? Mais do que um. Ah, é o Gudin, agora que eu vi, caralho. É o Gudin. Gudin informou que você disse que, na verdade, sua roda estava quase solta. O mecânico que arrumou sua moto não apertou muito bem os parafusos que se seguravam na... Caralho. Perigo, hein? Você viu, mano? Perigo. E aí, Borejo, beleza? E aí, Everaldo, salve. Obrigado pelo sub, mano. Mas eu vou costurar do mesmo jeito. O cara tá ruim de freio, tá falando que vai costurar o trânsito do mesmo jeito? É isso que eu entendi? Quer morrer, caralho? Pô, irmão, você tá ruim de freio e vai na mecânica, né? Mano, toca sair da faculdade quase de madrugada. É muita falta de amor à vida, né, mano? Ah, porra, quase, hein? Que cagaço, hein? Nesse local, a conversão é permitida. Porém, o motorista não deve ter visto o motor que eu vim. É, toda a pressa foi embora, né, mano? Cara, agora eu vou até fazer uma ressalva de algumas coisas que a gente tem visto aí. Tipo, alguns vídeos que eu vejo, eu vi um comentário muito pertinente de um rapaz aí que falou, né? Alguém comentou, não lembro o nome nem tal, mas... Que eu tava vendo pelos comentários do YouTube. Que a gente vê muito esses vídeos de São Paulo, os caras acelerando, passando sinal e tal. Alguns com placa levantada. E aí eu vi até um argumento do rapaz interessante, né? Que ele falou assim, às vezes essa galera que tem moto potente, levanta a placa não é nem pra fazer merda no sentido de fazer gracinha, né? É porque como São Paulo tem muito assalto, as pessoas levantam a placa pra passar no semáforo ou em radar às vezes, né? E justamente evitar ser vítima de assalto, tá ligado? Então assim, eu achei bem interessante o cara ter ponderado isso daí, né? Achei legal, é uma coisa que realmente tem que ser levada em consideração, né? Mas o mundo do fato tá errado, né? Então, se eu parado numa blitz, for mutado, ou a gente vê e fala e criticar, é porque de fato tá errado. A causa é boa, a gente entende, mas é errado do mesmo jeito, né? Mas é interessante levantar essa questão aí. A minha realidade da minha cidade não é assim. Aqui não tem assalto de moto assim e tal, tá ligado? Tem furto. Aqui no trânsito aqui, filho, ali, você estacionou a moto no centro ali. Eita porra, quase, hein? Às vezes tu... Você fudeu, né? Motorizes pra motoca tomar mais cuidado. É, assim, né? Retrovisor ele tem, mas, né, amigão, ó? Ó, faixa contínua de todo tamanho, né, e tal. Da mesma forma que tem um buraco do lado de cá, talvez tem um buraco do lado de lá e o cara desviou, né? Caralho. Algo de errado não está certo aqui, mano. Olha isso aqui. Que porra é essa? Não dá nem pra ver o velocímetro. Iniciando mais um vídeo aí pro nosso canal. Depois de bastante tempo já... São Paulo tem muito assalto, cara. Sem estar fazendo o vídeo. Nosso amigo LCMotovlog disse que é só ele ligar a câmera que o conteúdo vai automaticamente. Tá. Aí não, paisão. Ó, falando em assalto, eu ficaria com medo de ser assalto isso aqui. Porra. Mano, o cara praticamente fechou ele, tá ligado? Uma moto com dois. Praticamente fechando o cara aqui, tá maluco. Eu achei que ia ser assalto. Aí não, paisão. O cara ainda pararam, deram uma fitada. Aí não dá. Sem condições. Parece até que é brincadeira, né, cara? Porque eu ligo a câmera, pronto. O satanás vem. Vem, vem, meu filho. Vem. Amarrado. Deus me livre. Tá amarrado. Vem não. Vai embora. Que isso, família? Olha ali. O cara me fala o nome do bendito e fica falando vem, vem, vem. Tá amarrado. Vai, 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 filhão. Traz pra nós não. Misericórdia. Leva pra você. O carro de cabeça pra baixo. Que isso, cara? Eita porra. Reparem que a roda do carro saiu. Putz. Que rotura. Tô te falando. É só ligar a câmera, pronto. Brota, velho. De novo, né, possível. O que ela tá dizendo. Que não te ama mais. Até rolou traição. Já era. O recalcado envenenou. Sai fora. Partiu atrás da mina com a ornete de novo. Invejosos vão dizer que esse rapaz aqui é carioca, pelo sotaque. Mora no Rio de Janeiro. Mas nitidamente ele mora na Índia, né? Cheio de ódio. Tá naquele trânsito maluco da Índia lá. Maximiliano. Oxi. Eita. Nossa, por um pouquinho ela não tomou um prejuízo ali, tá? Não, mas era uma missão, certo? Olha o Godinho. Vai, Godinho, maluco. Nossa, Godinho, que do céu? Não passou nem a agulha, hein, Godinho. Não passou nem a agulha ali, hein, Godinho. Pode falar a verdade. Ah, porra, quase caiu aí. Está molhado. O motorista desculpou. Pessoas cometem erros, está tudo bem. Vida que segue. Olha! Experiência do motoca, né? Se fosse um motoca inexperiente, tinha ido para o chão, talvez. Talvez não, muito provavelmente. Seja pela pista molhada ou seja pelo desespero de frenar de vez e... Esse motoca pelo menos tem freio. Freio é educação, né? Não xingou o cara ali, freou e vida que segue. Talvez o motoca? Acho que talvez não. Ai, meu Deus. Ai, meu imposto. Ai, meu imposto. Está indo para onde, meu Deus? Massagem testicular cortesia da prefeitura de São Luís Maranhão. Gostei dessa. Massagem no saco. O motoca fazia uma ultrapassagem no local proibido. E na curva ainda, né? Proibido e na curva. Nossa, esse aqui também é grátis. Olha pra frente. Xinga depois. Estou ouvindo um filho da puta ali no fundo. Ele costurou o trânsito. Depois do motoca estava atrás dele, ainda deu mais um susto no motoca. Vai entender. É um filhote de uma boa mãe, né, mano? Filho de uma capivara. Olha o Gudinho. Não, esse aqui tá... Esse susto de moto episódio 150 tá oferecimento Gudinho. Acho que já é o quarto dele, já. Olha, olha, olha. Lava essa boca, Gudinho. Falou, Pupu. Infelizmente, vou ter que sair. Vida de jovem é foda. Tenho que fazer janta, cuidar do meu irmão e dormir cedo pra estudar e trabalhar amanhã. Manda um salve pra Nova Almeida. Te vejo no YouTube, caraquinha mais lustrosa do Brasil. Caralho, quando a mensagem chegou, vida de jovem é foda, eu já ia xingar ele, falando, vai se ferrar. Caralho, e aí eu tá com vida de jovem de novo, né? Que é a vida adulta que é foda, né? Quando a gente é novo, a gente acha que a vida de novo é foda, mas a vida adulta que é foda. Mas, enfim, você falou que vida de jovem é foda, mas praticamente já descreveu uma vida adulta, né, irmãozinho? Já tá vivendo uma vida adulta aí. Cuidando de um irmão mais novo, fazendo comida, estudando, trabalhando. Coisa boa, mano. Coisa boa. Bom descanso aí. Valeu pela companhia. Tamo junto. É, eu passei pra faixa de pedestre agora ali, vocês viram, né, do lado, mano. Boa, pra quê? Que custa, mano. Um descanso, nobis. Salve pra Nova Almeida aí, pô. Que custa. Eu trabalhei muito aí na região aí, né? Não de Nova Almeida, mas peguei aquela parte de Praia Grande ali, já fui um pouquinho ali, bairro de direção ali, aqueles cantos ali. Andar na faixa de pedestre, mano. Eu já ando devagar nesses casos assim. Pedeira. Tava pesada aí. Os pedestres é louco, mano. Os pedestres é doido, mano. Felizmente que eu tive... É, eu trabalhava... Mas eu trabalhava na área de Praia Grande, né? Nova Almeida já é Serra, já. Eu trabalhava Praia Grande, que era pro lado de cá. Na verdade, eu trabalhava na Cruz Sede, aí na época que eu trabalhei na Força Tática, a gente atuava um pouco naquela região ali também, na Força Tática de Aracruz. Aqui a gente acorda com o barulho de fuzil. É fuzil não, vai. Aí tem muito aquelas... Aquelas subcaseiras aí. Fuzil não. Mas aí é foda mesmo. Aí é barra pesada mesmo. Eu tenho um grande amigo meu aí, aquele amigo meu que eu já citei algumas vezes aqui, que faleceu. Ele era daí de Nova Almeida mesmo. Ele morava ali perto da pontezinha ali, que separava Nova Almeida e Praia Grande, alguns metros ou quilômetros pra frente. Eu lembro, por causa da época que a gente foi no velório dele, foi na casa dele ali. Ou que era a polícia também comigo. Mora por aí, família dele e tal. Na ponte que vai pra Aracruz. Não, não é que separa Praia Grande ali, tá ligado? Praia Grande... É que divide, né? De um lado é Nova Almeida, do outro lado é Praia Grande. Anderson o nome dele. Faleceu. Grande amigo. Faleceu no acidente de trânsito. Maravilhoso. Tá uma mente, meu. Aí te vaga. Pegou um 60. Falou, meu irmão. Vai lá, bom descanso aí. Obrigado pela companhia. Mano, parou no posto pra abastecer e tá no susto de moto. Já sabe o que vai acontecer, né, galera? Vai dar um banho de gasolina ali. Bom, o frentista também é meio sonso, né? O cara parou pra abastecer, ele nem falou. Vem aqui, é na bomba de cá. Só foi lá mesmo. Pegou uma mangueira, pegou outra. Esqueci do pé da bicha. Ih, se ela vai virar aqui, eu não seguro não. Não, eu esqueci de botar o pé. Porra moto, ele subiu o pé e esqueceu. Eu puxei dali pra cá, com o... Sem o pé. Frentista não tá muito feliz, não. Olhou com uma cara de cu pra ele, mano. Caralho, ó. Joguei aqui, quer rolar o bagulho ali. Não rolou. Olha a cara de cu que o frentista fez, mano. O pé dela aqui, viu? Olha a cara de cu, tipo... Esqueci do pé. O que você tá fazendo da sua vida, Mofi? Bateram no ônibus ali, hein? Fiquei dali pra cá, com o... Sem o pé. Ó, bateram no ônibus ali, hein? Vocês viram a batidinha? Alguém bateu no ônibus. Ô! Ô! Ó, mal pulando que o cara vai passar também, mano. Porra, Gudim! Porra, Gudim! É o Gudim de novo, cara! Eu não aguento mais ver o Gudim, mano. Uns dias atrás, um frentista colocou 10 mil na maquininha na hora de pagar. E tu pagou. Tinha saldo. Coisa boa, hein, irmão. Bom sinal. Motoka trafega tranquilamente na BR-470 e no Blumenau e Gaspar. Se tinha saldo, tá bom, mano. Tá melhor que nós. Porra! Sorte que não tinha nada, mano. É, né? Ué, ué, ué. Cara, esse aqui é o polo? É o novo polo esse aqui, não é? Ou é um golzinho ainda? É um golzinho ainda esse aqui? Porque o gol saiu de linha, né? É o gol ainda? Eu ia comentar que o Agilson comprou. O Agilson mora no mesmo prédio que eu aqui, né? Ele comprou um polozinho. Cara, bonito o novo polo ficou, hein, cara? Olhando ele de frente, parece até o Golf, cara. Tipo, o mais magrinho, né? Que o Golf é mais gordinho. Mas ficou muito bonito o polo novo, cara. Ficou bonito pra caramba, eu achei o carro. Ele falou que é bom, ele gostou do carro também, ele falou. Qual é o carro bonito, hein, velho? Aí é o polo. Aí é o polo. Aí eu tô maluco, não. Fala dele. Agora é o Golf. Tomar no cu, porra. Errei de novo. Cara, mas a diferença é que principalmente essa aí. O Golf é mais gordinho, né, mano? O Golf é mais gordinho, o Polo é mais magrinho, né? Que falável. Tanto que quando eu vi o carro do Agilson, eu até perguntei pra ele. Eu falei, esse carro que você comprou? Aí eu falei, é o Polo, porra. Eu achei que era o Golf. Caralho. Os caras estouraram um pneu aí, tá? Certeza. Os caras devem ter... Bateu no meio fio ali, eu acho, tá? Se não bateu, bateu com o Polo. Não, pai manja muito, Bones. Tá sumido, hein? Tá sumido, hein, Bones? Eita, porra. Vai ver, ele comprou o Golf e falou, você quer o Polo, vai ver o que dá? Não, não, é o Polo mesmo. Mas tá bonito, pô. O Polo novo tá bonito, tô falando. Eu não entendo muito? Não entendo, mas tá bonito. Ó, deixar o like que eu tava esquecendo aqui, ó. Tinto. 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 Tinto.